E aí, gente, a família Cabra Maluca está aqui novamente, dessa vez no canal Família Beteiro, porque da outra vez foi lá no teu canal, né, Edu? É, isso mesmo. Agora a gente tá aqui, galera. Poder super saúdia da Cabra Maluca. Ah, minha rapinha. Achei eu, achei eu. Isso é meu rapapadar. O rapinha tá voando. É o poder do super saúdia de embeteiro. Tô voando. É você ali mesmo, mãe. Se prepare para o super Dudu. Tchau, gente, mano. Tchau, tio Fabio. Eu tô tentando te salvar, amor. Eu tô te salvando, Dudu, maluco. Vamos embora daqui. Ih, então tá pegando fogo. Ah, é? Você quer mexer comigo agora, Dudu? Vem mexer comigo. Ah, você também tá pegando fogo? O Rafa tá na água. Vai pro lado, Rafa. Ai, ai. Vai dar um rolê por aí, tá, galera? Ai, cabra super saia de está chegando, Biondo. Vem aqui, Biondo. Quim, 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 quim. Sério, vamos conversar. Toma essa também. Ai. Oh, toma essa. Se prepare para o super poder da cabra, Dio. Ai, então toma. Eu sou a cabra mais fofa. Oh, cabra, como que você fica de pé, véi? Pera aí. É o segredo da cabra. Pera aí, o cara fica de pé, eu também quero. Cabra super saia de... O Rafa voltou, gente. E agora é eu que fui viajar. Tô chegando, galera. Nem sei quem fez isso com você, né? Boa, confia. Cabra maluca voltou, Biondo. Ah, não. Eu estava coçando o meu pé, querido. Tchau, tchau, Biondo. Ai, acho que algum bicho mordeu o meu pé, véi. Olha, tchau. Ah, daí dá maior trabalho de voltar para a cidade de novo. Na moral, vou pegar o Dudu Beter, vou fazer ele voar para a Narnia, gente. Falando sério. Impressão minha, o Dudu está ensinando o Rafa a virar Super Saiyajin. Dudu, cadê? Eu queria levar um presente para o Dudu. Olha, então, gente, eu quero ir com vocês. Eu estou metendo fogo num teatro aqui. Se eu conseguisse largar dos troços aqui, me ajudava, sabe? Mas eu estou preso. Tchau, tchau, carro. Super Saiyajin. Opa, achei meu filho. Oi, amor, tá bom, mãe? Chega pertinho de mim para você ver uma coisinha. Por favor do céu, me dá carona. Oh, Dudu. Todo mundo aprendeu a virar Super Saiyajin agora. Eu estou voando em carro, gente. Boa, garota, boa, do meu Deus. Normalmente o carro não serve para isso, né? Mas... Que tal, gente? Olha, gente, está vendo esse cara aqui vivendo essa vida normalmente? Até que a cabra chega aí. Não, 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 não. Oh, oh, polícia. Oh, polícia, me larga. Oh, polícia. Dá uma cabeçada nele. Deu polícia. Adiós. Oh, tem outros trabalhos que dá para a gente fazer aqui, galera. O que vocês acham de um dia nós... Eu vou roubar o carro da polícia. Eu roubei o carro da polícia. Que? A cancela, deu uma cancelada na minha cabeça. Olha o Rafa saindo na porrada com o cara. Me chuta, não é? Me chuta de novo para tu ver. Me chuta de novo para tu ver. O meu popinho. Vai, minha família. Procura-se minha família. Alguém viu ela por aí? Chuta. Agora você não vai, né? Essa é a ponta de salhadinha. Me chuta, meu. Péu. Nossa. Daqui a pouco passa uma pessoa voando. Oh, my God. Se liga na cabra que sabe andar em trilhos de internet. Cadê vocês, meu povo? Eu quero... Eu estou louco para achar alguém da família para me dar uma bicuda fazer voar panar. Nossa, mas é mesmo? Ainda pula o anjinho, o anjinho do carro. Que bonitinho, meu Deus. Que fofinha. Só por isso eu vou te dar só dois chutes, não um. Moizão, eu te achei, meu moizão. Só um chutinho. Moizão. Meu. Mas eu estou comprando. Você está comprando, moizão? Compa, moizão. Compa. Eu vou ficar aqui olhando você compar, beleza? Que coitinha comigo? Estou na lojinha. Papinha, meu filho. Amor do papai, me dá um abraço aqui, filho. Vem dar um abraço no papai, amor. Abacinho pro papai. Por que você está tão violento, filho? Vamos passear, papaizinho, amor. Ah, é? Então vem com a porrada, vem. Rapinha versus piano. Se prepara para a bicuda, rapinha. Oh, essa é a beijão. Rafa. Iniciar serviço de demolição. Eu vou iniciar esse negócio aqui. É o quê? O quê? Você tem bombas? Tem três bombas. E só a Simone não veio. A gente precisa ir em direção das bombas do meu amigo. Eu vou desfaiar aqui também, só. Gente, como que eu faço para sair daqui? O Dudu está preso, beleza. Como que vai apagar isso? Aí, boa, consegui. Meu pai amado, eu não sei dirigir, não, gente. É muito difícil ser uma cabra que dirige. Toma, explodiu uma bomba do piano. Ei, peraí, mano. Eu estava vendo outra coisa. Meu pai amado, eu estou é muito meia roda, piano. Aí, eu vou ganhar. Eu explodir mais bombas? Oh, nada a ver, velho. Era para mim ganhar. Por quê? Por quê? Porque eu não ganhei. Daí eu tinha que ganhar. Agora vai a Simone. Meu cara é rosa. Toma essa. Passei por cima de você, seu cabro. Toma essa, Dudu. Toma essa, Dudu. Toma essa, Dudu. Quem quer levar uma carada? Ah, nossa, essa daqui foi insatisfatória. Olha a Simone voando lá. Ah, não, velho. Não, a Simone voando. A Simone voando. A Simone voando. Toma essa. Tá, eu preciso destruir uma do carro do piano, senão ele vai ganhar. Aí, destruir uma. Ah, não, velho. E levei mais uma da mãe. Tome, tchau, Simone. Nossa, minha bomba. E eu fui empanar, né? Não! Tome, Silvia, Dudu. Ah, mano, logo no último segundo. A cabra Viano ganhou. Agora podemos voltar às nossas vidas normais, galera. Ei, vamos sair de pertinho? Vamos sair de perto? Você não quer sair de perto? Você não vai sair de perto? Então, toma. Você gosta? Então, vem. Então, Guianinho do meu coração. Ai, eu errei. É, você errou, amigão. Então, se prepara. Vem para a batalha, Rafinha. Vou acabar. Tchau, Dudu. Boa viagem. Vou preparar, minha gente. Se prepara, Rafa. Agora é tua vez de viajar, tá? Não tem dinheiro pra viajar. Não, você vai viajar sem dinheiro. Não tem dinheiro pra viajar. Você vai viajar sem dinheiro, tio. Vai viajar, Rafa! Aqui está uma batalha entre Dudu, Betiro e Piu. As duas câbras mais sábias desse mundo. Dudu, chegue e vai no aqui. Dudu, vou. Opa, não, não. Na verdade, Dudu, Betiro sempre quis estar nessa fazendinha para passar um pouquinho. Era tudo estratégia de marco. Ah, sim, claro. Oi, Simone, tá tentando fazer alguma coisa, hein, vizinha? Não, eu tô só aqui passeando. Só passeando, né? Tô aqui rolando, olha o que eu tenho que fazer, ó. Calma, calma. Mamãe, eu quero te dar um abaixo. Cadê você, meu fofinho? Ô, ele quer dar um abaixo no meu olho. Eu tô aqui com os poiquinhos, nosso amigo, ó. Oi, galera, um abraço. Uou, panárnia! Ô, galera, as maluquices das cabras doidas vai ficando por aqui. Quem é novo, se inscreve no canal pra ver mais episódios. E quem puder deixar o like, valeu. Falou, gente! É meu, gente! Aí, gente, deu!